Vai incrível no segundo halto. O Ram, o Martínez e o outro homem, o Casamira. O próximo passo para o Newcastle é o hounder. Tem a expectativa com o clube. Obviamente, a gente vai ter um pouco de dano. Quarta-feira no Centro é Guarnabéu para ver o espetáculo do Rodrigo. A forma que fumou. Volta a bailar com bola nos pés e depois nesta combinação com a benzena. Esqueci sequei é o juro. A forma que fumou e água. Esqueci sequei é o juro. O momento a um poeta é um pouco de dano. Sequeci sequei é o juro. E aí 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 E aí